E agora Deus te mandou esse presente. Aí agora é o meu presente. Como é que era o nome da sua primeira filha? Era Liana. Liana? Liana... O que aconteceu? Ela nasceu com tetralogia de pão. Entendi. Aí fez cirurgia, só que não existia. Entendi. Aí Joaquim veio aí, né? Amém. Eu só quero tirar ela daqui. E aí, a Joana já vai ter um rejinho da guarda cuidando dela, com certeza. Amém. Meu Deus te mandou. Música 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 Música